Vamos conhecer o percurso da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Lembra que para elaborar o Plano Plurianual, o PPA, os ministérios e órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário planejam suas propostas a partir de demandas dos estados e municípios? Com a Lei Orçamentária Anual é a mesma coisa. Por exemplo, se uma comunidade sofre com a seca, mas não possui recursos para construir um açude que ajudaria a minimizar o problema, a Prefeitura pode solicitar providências do Governo Federal. Assim como ocorre com o PPA, na elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual, o Ministério do Planejamento reúne e organiza todas as propostas dos demais ministérios e órgãos públicos e as envia para a Casa Civil da Presidência da República na forma de um projeto de lei. Só então o Presidente da República envia para o Congresso Nacional o Projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Isso deve acontecer até 31 de agosto de cada ano. No Congresso, o projeto é encaminhado para a Comissão Mista de Orçamento, onde é discutido e alterado pelos parlamentares por meio de emendas. Segue então para o Plenário do Congresso, onde é votado até o dia 22 de dezembro. A sociedade pode participar desse processo por meio de sugestões aos deputados e aos senadores e também por meio de audiências públicas. Um atraso na votação da Lei Orçamentária Anual não impede o Congresso de entrar em recesso, como acontece com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Se os parlamentares não conseguirem concluir a votação da LOA até o final do ano, a liberação de recursos do orçamento seguirá as regras temporárias definidas na LDO. Aprovada a LOA, o Congresso devolve o texto ao Executivo para sanção do presidente e publicação da lei. Depois de publicada, a LOA começa a ser executada. É aí que começamos a ver os problemas da população serem resolvidos, os serviços públicos prestados e as obras realizadas. Mas isso só vai acontecer se a LOA tiver sido bem planejada e se os recursos forem bem aplicados. Por isso é importante a participação da sociedade, não só na discussão do projeto da Lei Orçamentária Anual, como também no acompanhamento da sua execução.